MÚSICA 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 Beijo na triste lembrança A tua história nunca mais Olha minha amiga do meu bem querer É triste a saudade longe de você Olha minha amiga do meu bem querer É triste a saudade longe de você Isso! Eu não nasci sozinho Não é preciso cantar Apaixona-se no peito